Porto Taibese recolhe tantos pontos tolos, já foi lá contando a Esmarca, o score Mihis 1 a 0. E a primeira parte, equiparou a lança-queras contra o ataque para o Malu. Porto Taibese domina jogo, não é fome a ameaça, mas guarda rede, a Esmarca, mas é difícil, atubar a marca-golo. A Esmarca tenta lirar contra o ataque para Porto Taibese, mas é difícil, retar a oportunidade, e a parte defesa já tudo performe nebedia. Sorteado para a Esmarca Porto Taibese, também o jogador Ida retan cartão, também a falta, e já não vai matar bola com o Liman. Mas que não é, Porto sem a Fátima domina bola. Porto Taibese retan tan oportunidade, e já não vai, Zeronimo Freitas lança suto Ida, mas é seis bela salva, ou se baliza. Não é, o resultado é golo. Equiparou a na Fátima tenta, lança ameaças bem mal, mas é a condição, é difícil, atubar o jogo, cuir Ida Ida, e a tático. Não é, e a primeira parte, termina o escor 0 a 0. E a segunda parte, a Esmarca tenta, ralo mudança para o jogo, mas é difícil, retar a oportunidade, atumar o jogo. Porto Taibese, começa a ralo, substituição para o jogador. Se mudança não vai ralo, Porto Taibese, marca da Huluk golo, e a minuto, já não vai ter sininho, não vai oferecer, se João Pereira, que muda o escor, para 1 a 0. O escor não vai, e já não vai matar espírito, se a Esmarca. Não é, o 10 minuto todo, e se encontra o ataque Ida, a Esmarca, Liu Hussein e jogador, Carol de Araújo, marca golo, não é, o escor muda, 1 a 1. O escor não vai, a equipa rua, já sai luta no ritmo jogo, que foi ameaça, para cada equipa. Esforço a equipa rua, a Lona Fatin, mas que não é, se dá a oportunidade de Díac, atumar o escor, não vai ser. Porto foi muda o escor, não vai ser, já foi em cima, e a minuto, o alnudo resírito, e não vai, Eusebio Almeida, não vai ser executor, vai suto livre, sucesso lança, o dia, não vai conseguir salvar, se baliza a Esmarca. Não é, o escor muda, vai 2 a 1. O escor não vai, mantém todo o remato. Ximi Fernandes, Tomás Sarmento, Ximen. Ximi Fernandes, O escor não vai, O que é isso?